A situação aqui nesse momento, uma da manhã, está um pouco, está mais calma, né? A gente mais cedo, por volta de 7, 8 horas, foi quando realmente a coisa ficou séria aqui, mas agora o ataque aparentemente acabou. Em algum momento foi falado que poderia ser a primeira onda, mas em algum momento a informação que a gente teve é que tudo volta à mesma tranquilidade, à mesma normalidade, não posso dizer tranquilidade, mas a mesma normalidade que a gente tinha até 7 horas da noite. Tudo funcionando na medida do possível. Eu queria perguntar para o Marcos se, do local onde ele está, foi possível ver, ouvir os mísseis lançados pelo Irã contra Israel ou então o sistema do domo, né? Como a gente vê nas imagens das agências internacionais, você conseguiu observar alguma coisa em relação a isso? Tocaram sirenes? Como é que foi a orientação para a população civil que mora aí em Israel, Marcos? Tocaram sirene. Então a gente fica selado, ficou uma hora fechado dentro do quarto, uma sirene atrás da outra, com o aplicativo no celular tocando, mas a gente ouvindo a sirene tocando lá de fora. E aí depois de uma hora que a gente estava lá dentro, recebeu uma informação da guarda interna, eu esqueci agora a tradução, como é que chama? O pessoal que trata, o pessoal do exército que trata do home front, o pessoal aqui de dentro, para que a gente podia sair dos bunkers e que o ataque tinha acabado. Então a gente saiu. Mas eu não consegui ver nada porque eu estava dentro do bunker durante uma hora. Marcos, depois desse susto de ter que levar a família ali para o quarto, para o bunker, qual é a sua perspectiva, o seu ânimo? Como é que você avalia? Você vai ter paz nos próximos dias? Como é que você avalia a situação? Paz, eu acho que é uma palavra tão distante da nossa realidade hoje, que é uma coisa muito complexa. A gente está quase um ano dessa guerra insana. Na segunda-feira completa um ano do ataque terrorista do FAMAS, e aí a guerra começa. A gente vê o que aconteceu em Gaza nesse último ano, agora que está acontecendo no Líbano. Eu não tenho uma perspectiva muito positiva de... Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, essa é a verdade, durante todos esses 11 meses. Todas as possibilidades que a gente tinha de fazer um cessar-fogo, a gente viu que o governo de Israel, o Netanyahu, pessoalmente, ele criou uma série de obstáculos para impedir que o cessar-fogo acontecesse. E agora, desde que começaram os ataques no Líbano, vamos dizer assim, do caso mais emblemático, foi o caso dos Pagers e do Papers, que começaram a explodir, ou seja, nas duas últimas semanas, a gente viu uma praticamente destruição, não vou dizer destruição, mas vamos dizer uma desbaratização do Hezbollah. O Hezbollah completamente perdido. Então, Israel vê hoje, nesse momento, uma certa possibilidade de poder avançar em outros objetivos que vão para além das suas fronteiras diretas. E é mais ou menos isso que a gente está vendo hoje também, desse tudo. Então, assim, o governo israelense já disse, disse antes, inclusive, do ataque iraniano, parece que eles passaram mensagens falando que se o Irã atacasse Israel, não importa o número de mortos, o número de mísseis que, sim, caíssem aqui dentro, Israel atacaria unidades de petróleo ou nucleares do Irã. Então, a gente realmente pode estar prestes a ver ataques israelenses a essas instalações iranianas nessa noite. A gente também já viu, inclusive, ministros dizendo que é uma oportunidade, como a Gabriela colocou anteriormente. E, sem sombra de dúvida, essa é uma noite, os próximos dias serão dias muito tensos aqui. O dia que começam, inclusive, as festividades judaicas, amanhã é o Ano Novo Judá.